Olá meus amigos, bem-vindo ao canal Minhas Viagens pela Amazônia. Eu sou a Maristela Lima. O vídeo de hoje é para mostrar para você como é uma viagem de carro de Manaus ao município de Novo Ayrão. Vamos começar aqui pelo bairro da Compensa, que é aqui onde começa. Nós vamos entrar na ponte que é... todo mundo diz que é a ponte do Rio Negro, sobre o Rio Negro, mas a ponte mesmo se chama Ponte Jornalista Felipe Dall. E ela fica no bairro da Compensa, na zona centro-oeste de Manaus. E ela tem 3,5 km de extensão. Vem comigo! Essa ponte foi construída no ano de 2011. E é uma atração turística aqui para os moradores, porque aqui a gente pode ver o lindo, lindo, lindo Rio Negro. E é um dos rios mais lindos que nós temos aqui na nossa Amazônia. Assim que você sai da ponte, você vai encontrar o primeiro município, que é o município de Iranduba. 25 km depois da ponte, lá é conhecido como lugar onde produz muita cerâmica, tijolos. E esses produtos, todo é escoado aqui por lá de cá, para Manaus. Essa estrada aí, M070, é uma estrada muito, muito bem conservada. Uma estrada bonita. Ela pode observar aí como ela está muito bem sinalizada, do começo ao fim. E o que é bom também nessa estrada, antes de você chegar nesses municípios, ela oferece muitos banhos, né? Tem banhos, tem cachoeiras, tem água fria. Muito bom para você fazer seu lazer, né? Então, ao longo do percurso, você vai encontrar também muitos restaurantes, né? Comida caseira, que você vai encontrar aquele peixe amazônico também, delicioso. Bom, gente, agora vamos dar uma paradinha aqui na estrada, para almoçar que ninguém é de ferro. Falta 20 minutos para 1 da tarde, e nós acabamos de entrar na estrada que dá acesso a Nova Irão. A poucos metros daqui, você segue em frente, que é para Manacapuru. Mas como nós vamos para Nova Irão, dei uma paradinha aqui que daí vamos almoçar agora, beleza, gente? Bom, gente, aqui o clima é super gostosinho. Olha, tem ar de floresta. Olha só, o restaurante é lá no fundão. Gente, adivinha o que a Maristela vai almoçar? A caldeirada de tambaqui. Nossa, tão delícia. Olha isso, gente. Olha, gente, até aqui o meu prato. Tá muito cheio, porque adoro esse caldo. E o meu preto, ele tá indo de pirarucu à parmegiana, né, meu preto? Gente, o almoço tava uma delícia. Pagamos R$70,00. Eu comi uma caldeirada de tambaqui. Meu esposo comeu um pirarucu à parmegiana. Mas não tem moleza, não. Vamos pegar a estrada novamente. Vamos lá? E eu vou, enquanto o meu esposo dirige, né, que eu estou aqui descansando um pouco, eu vou comer a minha pamunha, que a gente comprou, ele comprou essa pamunha à beira da estrada. Ah, Maristela, vamos, você já almoçou. Digamos que seja a minha sobremesa, beleza? Bom, queridos, depois de três horas de carro de Manaus a Novo Ayrão, eis que nós chegamos a Novo Ayrão. Bem-vindo a essa linda cidade que respira arte. Bem-vindo a Novo Ayrão. Cidade de Novo Ayrão tem 20 mil habitantes. Dessa cidade linda aqui de Novo Ayrão, já existe um vídeo aí no YouTube que você pode baixar e você assistir e ver essa cidade com toda a sua riqueza de detalhe, beleza? Vai lá, baixa lá, assiste lá e também deixe seus comentários. Cidade de Novo Ayrão Queridos, esse é o canal Minhas Viagens pela Amazônia, o canal raiz que nasceu aqui trazendo tudo do interior do Amazonas pra você. Se você gostou desse vídeo, dessa viagem que foi feita de carro de Manaus a Novo Ayrão, deixe seu like, deixe seus comentários, diga aí de onde é que é que você está falando. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.